Conhece Spidey e seus amigos espetaculares Não vou deixar que estrague esse desfile, Duende Verde Bem-vindo à minha festa particular, Aranha! O que achou dos meus novos truques? Eles estragam qualquer festa, Duende Verde E hoje vai ter um desfile pela cidade Estou sem fluidez Então não posso mais lançar as teias Eu preciso de ajuda pra isso Melhor chamar meu amigo Rubô Aranha Tracy! Responda, Tracy! Preciso de um refil do fluido de teia Deve estar na caixa vermelha Ou talvez na azul Enfim, corre! Então, você achou? Com qual obra vou me divertir agora? Ninguém tá se divertindo além de você, Duende Oi! Você chegou, Tracy! Eu sabia que podia contar com você Acabou a festa, Duende! Teia confete! Divertido, mas inútil! Opa! Fluido de teia errado, Tracy Essas são de uma ideia que eu tive pra festa do Miles Eu vou ter que trabalhar com o que tenho Deixa eu ver o que o próximo faz Ai, isso não deve graça Eu sou o brincalhão aqui Você não! Achou que vamos estragar a festa do Duende e Tracy Então que tal a gente botar pra quebrar? Hum, eu esqueci o que esse aqui faz Isso não tem graça! Eu quero ir embora! Ah, não vai não A festa só tá começando O que foi, Tracy? É, o Duende é o balão perfeito pro desfile E agora que está seguro, todo mundo pode vir e curtir o dia Conhece Spider e seus amigos espetaculares Quem estiver fazendo esse barulho vai acordar a viciência inteira É melhor ver o que é Porcaria! Eu escondi em algum lugar Ah, mas não tá aqui! O que você tá procurando, Rino? Isso não é da sua conta, aranha! Você tá sendo um péssimo vizinho acordando todo mundo Eu vou fazer todo o barulho que eu quiser até encontrar o ouro que eu roubei O Rino deve ter roubado um banco Eu tenho que impedir Mas eu preciso de ajuda se quiser fazer isso em silêncio Spin, tá me ouvindo? Preciso de um amigo aranha Pra me ajudar a cançar um rino bem barulhento Pode contar comigo, aranha Parece que o rino precisa cochilar Ele tá com cara de irritado Quem disse isso? Ah, eu vou te encontrar! Bem aqui! Que lento! Uma aranha invisível? É, somos uma equipe Precisaremos do seu poder especial pra fazer esse malvadão dormir Quer desimular aqui no ferrão? Mas não tem como chegar perto pra alcançá-lo Deixa isso comigo! Hora do soninho, Rino! Isso não vai me impedir de encontrar o ouro Ah, talvez não Mas uma rajada do meu araque no ferrão vai Dormindo como uma pedra Isso foi panteiático Na mosca! Olha só o ouro que o rino roubou Vamos devolvê-lo pro banco E encerrar o dia Usar o meu araque no ferrão me deixa bem cansado Ei, até os super-heróis precisam se recarregar E sem todo aquele barulho Agora todo mundo pode dormir Ai, eu gosto de ouro Conhece Spidey e seus amigos espetaculares Está parecendo uma emergência Está vindo do Museu Espacial Doutora Ok Deixa eu adivinhar Você roubou esse cristal espacial do museu Pra outro plano maligno? Ah, você me conhece tão bem, aranha E esse é o diamante estelar Ele possui mais energia do que mil sóis A energia dele vai deixar meus tentáculos mais fortes e poderosos Você não pode fazer nada legal só pra variar? Tipo, sei lá, inventar um robô fofo? Eu sou um gênio científico maligno E você está me atrapalhando Uou! Agora ela lança lasers? Bom, eu tenho um plano pra impedi-la Com a minha super-equipe Aranha Fantasma, Spin, estão me ouvindo? Precisa de ajuda pra impedir aquela vilã com tentáculos aranha Aranha Fantasma Era a amiga aranha que eu precisava Isso e todas as teias surpresas que tesse Também tô aqui pra ajudar Spin, valeu por aparecer Temos que pegar aquele diamante estelar E acabar com os lasers da Doutora Ok de uma vez Distrairemos a Doutora Ok E você monta uma armadilha pegajosa Hora do balanço aranha Foi mal, Doutora Ok A rua tá feijada Sem saída Hora de atirar nos dois Graças ao meu novo acessório Vocês não acharam lindo e brilhante? Uou! Então vamos nos divertir Pro alto Pra baixo Que lerda Não se esqueça de mim Eu quero atirar nesses dois aranhas irritantes mais do que nunca Dois aranhas é demais? Então eu acho que três não vão te deixar muito feliz Parece que o jogo virou, não é Doutora Ok? Mas como? Isso está errado Era para eu ser invencível É Mas não existe um vilão na área que não possamos impedir Porque juntos somos Uma incrível equipe aranha Música 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 Música